Moda Plus Size, direto do fabricante aqui no Brás, em São Paulo, tem uma peça a partir de R$ 25,00. Roda a vinheta! Eu estou no Shop da Juta, você conhece? Você conhece o Brás? Então eu vou deixar essa enquete. Já deixa o seu comentário, já deixa uma chuva de like, já compartilha esse conteúdo para todas as suas plataformas, porque o favorecimento e crescimento do meu canal, olha só o que eu estou trazendo hoje para vocês, Moda Plus Size, e que veste até a numeração 54. Você sabia que o Cacá tem grupos de venda? São os grupos de lojistas de maior credibilidade do Brás, de Goiânia e do Nordeste. Já vamos começar aqui com a Neide Moda Fashion, fabricante da melhor qualidade. Vamos começar com o melhor fabricante aqui do Brás, em São Paulo. Olha só, vestido no tecido Duna, 3 Marias, olha que vestido lindo no tecido Duna, tenho variedade em cores. Já vou revelar o preço, porque eu não guardo dinheiro, eu não guardo. Segredo, R$ 65,00, Brasil. Olha só, eu tenho esse outro modelo, é aquele modelo estilo envelope. Ele acompanha, gente, olha que vestido lindo, ó, que vestido lindo no viscolinho, tem cinto, transpassado, apenas R$ 80,00. Você quer nos conhecer presencialmente? É corredor L10 aqui do Shopping da Juta. L10 no Shopping da Juta. Ó, vamos pra esse macacão pantacor, no viscolinho, com bolso, alça mais larga, lindo, com estampas variadas, você vai pagar R$ 65,00 também. R$ 65,00, gente, nesse macacão. É uma roupa de boutique, eu tenho esse outro modelo aqui, ó. Olha só que vestido lindo, 3 Marias, viscolinho, com estampas variadas, você vai pagar R$ 70,00. Mas, olha, esse aqui no viscolinho também, com forro, no viscolinho, manga princesa, botão encapado, por R$ 55,00. Olha, lista tá em alta, vem pra cá, meu sonegrafista, lista tá em alta. Olha, esse aqui é um duna listrado, tecido duna listrado, alça mais larga, acompanha o cinto, tem babado. O listrado tá quanto mesmo? R$ 65,00. R$ 65,00? Gente, R$ 65,00. É barato demais, aqui você tá comprando direto do fabricante, eu tenho mais novidades, vem. O melhor que o Shopping da Juta, você tem entrada pela Rua da Juta e pela Rua Rodrigues dos Santos. E pra entrar aqui é muito fácil, procura o corredor de letra L10, você vai encontrar a Ney de Moda Fashion, o maior fabricante do Brás. Agora vem pra cá, pra esse conjunto, gente, ó. É um conjunto de pantalona com bolso no viscolinho. Aqui tá no zebrado, mas a gente tem várias estampas. Veste até a numeração 54, apenas R$ 75,00. Olha que preço excelente. É preço de fabricante. Eu vou te falar quantas peças a gente envia, quantas peças aqui na loja e forma de pagamento. Agora eu tô encantado, é com esse conjunto no viscolinho, ó. Short, saia, elástico. Ele é um ombro a ombro, manguinha princesa e várias estampas. Aí eu tenho esse outro modelo, botões decorativos. O elástico dele parece aquele elástico assim, crochá na parte de trás. É um short e saia, veste até a numeração 54. Gente, esse conjunto está apenas R$ 70,00. R$ 70,00, Brasil. Esse conjunto do Plus Size, você revende na sua cidade R$ 199,00, R$ 189,00. Porque é lindo demais e veste numeração grande. Quer conferir peças de R$ 25,00? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Vem. Gente, dá uma conferida nesses vestidos. Olha, aquele estampado, aquele alça quadrada. Tem o estampado ali com elastex, bastante elastex, manga princesa. Aí eu tenho esse outro modelo aí de gola quadrada. Eu tenho o azul ali, o azul royal, ombro a ombro, no viscolinho. Eu tenho aquele outro modelo, inspiração, estampa, libertar. Eu tenho esse outro modelo também de amarração no ombro, com elastex aqui, com elastex na parte do colo. Gente, esses vestidos custam R$ 50,00 ou R$ 55,00? R$ 55,00. R$ 55,00, Brasil. É quatro vestidos, dá R$ 220,00. Quatro vestidos, R$ 220,00. É muito barato. Ó, R$ 55,00 esse modelo. Aí vem pra cá. Esse modelo aqui, de blusa, na viscolaicra, com estampa, R$ 25,00. Eu tenho esse cropped aqui no viscolinho com botões, botões funcionais, lindo, com gola, por R$ 30,00. Agora, o que há de barato? Olha essa camisa de ponta, na viscolaicra. Ela é de ponta. Tem outras cores, Neide? Tem, não é? Tem lisa estampada nesse modelo? Nossa, essa é linda. Essa é uma das mais pedidas, gente. Ó, o punho, é aquele punho, tem punho, a manga com punho. Então, ó, R$ 25,00 esse modelo. E esse daqui, Neide? R$ 25,00. Essa blusa linda por R$ 25,00. Nossa, que linda. Aí eu tenho no tecido Duna também, ali em cima, ó. Duna tá quanto? R$ 28,00. R$ 28,00. Então, temos de R$ 25,00, de R$ 25,00 também, de R$ 28,00 e de R$ 30,00. Não é isso? Ó, todas as peças, elas são assim, plastificadas, né? Vai chegar na sua loja com maior conforto e segurança, porque somos fabricantes. Estamos aqui no Shopping da Juta, tá? Shopping da Juta é muito fácil pra você achar. É Rua da Juta, vindo também pela Rua Rodrigues dos Santos. Não é isso? Agora, vamos pra forma de pagamento e forma de envio. Vem. Agora, vamos pra forma de envio. Você pode ter essa mercadoria da loja Neide Moda Fashion, sem precisar vir no Brás. Enviamos só transportadora e ônibus de excursão que vem aqui pro Brás, tá? Por enquanto, não enviamos pelo correio. Enviamos apenas a partir de 10 peças. Mas peça mais, porque, gente, ó a variedade de modelo que eu tenho. Imagina, você pode levar, ó, 5 desse, 5 desse, 5 desse. Pode levar 20, 30, 40, 50 peças pra abastecer a sua loja e não deixar o seu cliente dar mal. Forma de pagamento. Transferência bancária, depósito, famosinho Pixi no dinheiro. Aqui na loja, a gente aceita cartão de crédito. Ó que maravilha. E, olha, lembrando que a mercadoria só sai da loja quando todos os pagamentos estiverem ok. Conferido aqui pela equipe da Neide Moda Fashion. Então, faça sua escolha, faça seu pedido, faça o seu pagamento. E aí, sua mercadoria vai ser enviada ônibus de excursão e transportadora. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui uma chuva de like, deixa o seu comentário e deixa aqui o seu compartilhamento para o crescimento e favorecimento do meu canal. Então, quer comprar de verdade, direto do fabricante Moda Plus Size Boutique, é aqui na Neide Moda Fashion. Não é isso? Obrigada, viu, Neide? Sucesso pra você! Beijos e próximo vídeo! Tchau! Obrigado.